Olá, eu sou o Gil, cantor da Banda Série 3. Queria contar você jovem, você que é uma presença de Deus, pra estar junto com a gente no encontro de jovens que vai acontecer na igreja Amar Sim, Abandonar e Amar, aqui em Bala Velha. É lá no bairro São Cristóvão. Contamos com a sua presença dia 4 de junho, sábado à noite. Deus tem muito pra te dar. Valeu!